Olá galera que visita o canal Mix10, e aí beleza? Bom, no vídeo de hoje você vai aprender como utilizar o aplicativo Uber. Eu estou fazendo esse vídeo aqui a pedido de diversos membros aqui do canal. Então eu vou fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês como utilizar esse aplicativo. Bom, primeiramente, eu vou ensinar você como baixar. Você vai entrar aqui no aplicativo da Play Store e vai digitar aqui, ó, Uber. Quando você digitar Uber, esse primeiro aplicativo aqui, ó, ele vai estar aparecendo aqui, ó. Aí você vai digitar nele, bater o dedo nele. Aí automaticamente você vai conseguir baixar esse aplicativo dessa forma. Quando você baixar e instalar, você vai clicar em abrir. Vai aparecer essa tela. Quando você clicar, né, na tela inicial e aparecer esta mensagem aqui, ó, veja bem o que você vai fazer. Você vai descer essa barra de rolagem e vai clicar aqui nesse ícone aqui, ó. E vai ativar ele, que é os dados de localização. Veja só quando você ativa ele. Olha como é que ele fica piscando. Automaticamente, o aplicativo já vai ter acesso aqui, né, a localização. E você vai clicar em ativar. Pronto, o aplicativo já está aberto. Agora, o aplicativo ele vai buscar na sua região aonde tem um Uber mais próximo de você. Mas vamos, por exemplo, dizer que você quer se registrar. Bom, primeiramente para você procurar um táxi, né, do UBS, na verdade, para você procurar um Uber, um Uber, você vai precisar se registrar. E aqui é simples, é bem rápido. Você vai teclar aqui em digitar, registrar, né. Depois que você teclar em registrar, vai aparecer aqui alguns dados, né, que você vai ter que digitar. Como e-mail, telefone, né, e aqui o nome. E aqui você vai escolher uma senha. E eu vou colocar qualquer uma senha aqui. Após você digitar a senha, você será direcionado para essa tela. Essa tela aqui, veja bem. Aonde você vai registrar aqui o modo de pagamento, pelo qual você vai optar em pagar a viagem. Aqui você pode optar em cartão de crédito, PayPal e em dinheiro. Escolhendo uma dessas formas, você vai teclar na que você escolher. Eu, no caso aqui, eu vou escolher dinheiro. Entrando. Após alguns segundos, aparecerá para você essa página. Que vai mostrar aqui, ó, a verificação de onde você está e se tem algum Uber mais próximo de você. Aqui vai estar, bem aqui em cima, aqui vai estar escrito assim, ó, local de partida. Estou aqui. E aqui vai mostrar aqui o lugar onde você está. Após essa verificação aqui pelo aparelho, né, você vai clicar aqui, ó. Após a página, né, já ter carregado, você vai clicar aqui, nessas três, nesses três pauzinhos aqui, ó. Você vai clicar agora, nesses três pauzinhos. Ao clicar, vai aparecer aqui esse menu. Onde você vai ter acesso aqui a pagamento, histórico, viagens com descontos, promoções, notificações, ajuda e configuração. Agora, é só você fazer a sua viagem e procurar um Uber mais próximo da sua casa para você utilizar. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, deixa aquele like. E se você não é inscrito do canal MixDaz, se inscreva agora. Até o próximo vídeo aqui do canal MixDaz. E aí E aí E aí E aí E aí